Olha só, hoje é o dia mundial de luta contra a AIDS, doença que voltou a crescer. Sobre esse assunto, eu falo agora com o Felipe Furtado. Felipe, nos dias de hoje, o tratamento, ele é mais acessível a essas pessoas infectadas? Bom dia, Fred. Bom dia pra todo mundo ligado aqui no Direto da Redação. É sim, viu, Fred? A doença ainda não tem cura, mas ela já é perfeitamente tratável. É possível fazer o tratamento, principalmente se diagnosticado com a maior brevidade possível. Quanto mais cedo for diagnosticado, melhor pra pessoa que está infectada com a AIDS. Como você falou, a doença continua crescendo. Aqui em Goiás, o primeiro caso foi em 1984. A gente tem 30 anos de casos de AIDS diagnosticados aqui em Goiás. Hoje, já são mais de 12.804. Esse número é até junho de 2014, mas a previsão é que até o fim do ano, mais de 13 mil casos serão notificados aqui no estado. E como você falou, no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, existem algumas ações. Entre elas, hoje, a partir das 8 horas da manhã, no Parque Vaca Brava, serão realizados testes para as pessoas que têm interesse em saber se estão ou não infectadas com a doença. E quem está aqui com a gente é o Dr. Boaventura Brás de Queiroz. Ele é infectologista. E eu gostaria de saber do senhor. Ainda é possível, aliás, o tratamento hoje contra a AIDS, ele é mais possível, está muito mais avançado do que há anos atrás. Bom dia, sem dúvida nenhuma, o tratamento hoje é bem simplificado. Hoje, nós temos pacientes que usam 3 comprimidos durante todo o dia para o tratamento. O que é muito importante é que o diagnóstico seja feito muito cedo, porque tanto no Brasil quanto fora do Brasil, o tratamento hoje é o mais precoce possível. Fez o diagnóstico do HIV, trata-se o HIV, porque o HIV não fica parado dentro do paciente. Ele fica trabalhando, ele fica sobrevivendo e, consequentemente, desorganizando o sistema de defesa desse paciente. Então, portanto, é muito importante fazer esse diagnóstico precoce para não entrar no desastre do sistema imunológico desse paciente. Dr. Boaventura, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O senhor que é um profundo conhecedor desse tipo de assunto, parece que o número de casos que vem aumentando é preocupante justamente porque os jovens estão sendo mais infectados. O que tem acontecido, Dr. Boaventura? Sem dúvida nenhuma, o fundamental aí é o desafio de tentar convencer os jovens de fazer sexo seguro, uso de preservativo, porque, como toda juventude, pensa que não vai acontecer com ela e nada pode chegar a essa pessoa. E o que nós temos visto é que a população que mais se contamina é exatamente da faixa etária, dos 18 aos 30 anos. E isso, infelizmente, foi uma das coisas que não mudou nesses últimos 30 anos. Agora, doutor, um outro ponto também é que ainda hoje as pessoas têm resistência muito grande de fazer um exame, né? Quando fala exame de AIDS, as pessoas parecem que quem corre preferem não terem essa noção, saberem que estão com a doença muitas vezes. Isso, de fato, acontece e mesmo os pacientes, quando já têm o diagnóstico, ainda têm muita resistência para aceitar esse diagnóstico e enfrentar o tratamento, que hoje, na realidade, o tratamento é muito simplificado. A tendência é que, a partir de 2015, 60 a 70% dos nossos pacientes estarão tomando um único comprimido para o tratamento do HIV, né? E, então, não tem motivo hoje para não fazer esse enfrentamento. Já que tem essa possibilidade de ser portador, tem que procurar fazer o diagnóstico e cuidar de se tratar. Fred, é interessante que tem um dado do Ministério da Saúde que mais de 150 mil pessoas no Brasil têm a doença, mas ainda não foram diagnosticadas. E também tem uma outra situação. Em muitos casos, o ideal, é claro, é que se use o preservativo, né, para evitar a contaminação, mas já existe também um medicamento que está sendo testado no país, né, doutor? Em que é possível prevenir a AIDS, desde que você tome esse comprimido todos os dias, é isso? É. Na realidade, é o mesmo medicamento do HIV, só que de forma simplificada. São duas drogas associadas a um único comprimido, né? Dentro, assim, nos países envolvidos, isso já tem sido utilizado. Ainda tem alguns questionamentos, mas também a tendência é que haja no Brasil. Ok, doutor. Muito obrigado. Felipe, muito obrigado. Daqui a pouco você volta com mais informações.